É que a viola fala alto no meu peito humano O carbudão, parecia o Karl Marx, gravado lá em Pirinópolis, em Goiás É um filme chamado O Tronco É, O Tronco Eu fiz um coronelzão, isso foi em 98 A gente era criança ainda, né? A gente era criancinha ainda Eu precisei botar uma barba grandona assim e tal E era no sertão lá de Goiás mesmo E eu fazia um coronelzão de escravo, sei lá do que e tal E ela fazia a minha esposa E tem uma cena que... Passa essa cena aí, passa essa cena pra ver aí E aí E aí E aí E aí Professor, eu estou muito velha pra isso, mas olhe, na sua idade eu não perdia nenhum bairro E aí E aí E aí E aí E aí Sabe que você fez a minha esposa nesse filme, né? Eu fui, graças a Deus, fui premiado e tudo Pois é Mas a... Eu fazia muita novela antigamente, né? E a pessoa que mais fez novela comigo assim, fazendo pá Foi a Irene Ravacho, grande atriz de Irene Ravacho Eu fiz umas três, quatro novelas com ela Fiz uma peça de teatro, fiz o primeiro filme do João Batista de Andrade Sim Que é o mesmo diretor desse filme que nós estamos falando, da Cira, né? E um dia ela foi na Ébica Amargo, a saudosa Ébica Amargo, né? A Irene foi na Ébica Amargo e a... A Ébica perguntou, com quem você mais fez pá na sua vida? Com quem você mais trabalhou mais fazendo pá, assim, amoroso, né? A Irene falou assim Olha, eu fui tantas vezes esposa do Rolando Boldrin Eu já estou querendo cobrar pensão Você não vai cobrar pensão, não Não, só fui uma vez, só fui uma vez E já passou E já passou É, foi um grande filme do João Batista de Andrade Maravilhoso, João Batista de Andrade Bom, está aqui te acompanhando aí, esse escaboquinha aí Olha, vou te dizer esse escaboquinha Milton Mori no Bandolim Edmilson Capelupi no Sete Coras Está sempre fazendo Nós trouxemos esses dois caboclo para acompanhar a Cida Porque a Cida é uma grande pianista E canta com o piano e tal E aqui no nosso programa não tem piano, né? Então, trouxemos esses dois Porque nós estamos fazendo aqui Eu estou lembrando Eu quis lembrar Convidei a Cida para vir aqui Para lembrar o Chico Buarque Porque ela fez um trabalho lindíssimo Com o Chico Buarque Está sendo relançado esse disco, né? É 20 anos depois 20 anos depois? É, em 94, 2004 Ele foi relançado Porque ele fazia parte do acervo da Quarupi Que foi vendido e tal E agora eles estão começando E começaram a relançar esse disco Então nós somos parceiros de Quarupi Somos parceiros e como somos, né? Aos poucos vão lançar tudo Esse disco é lindo É sobre o Chico Buarque É só obra do Chico Buarque E nós estamos querendo fazer O querido Chico Buarque do Holanda Uma homenagenzinha Pelos 70 aninhos que ele está fazendo, né? Chico Buarque do Holanda Parabéns a você, tá, né? Então, através da sua música Nada melhor do que, né? Lembrar que você é o maior letrista Que esse país teve E acho que terá Porque não vai ter outro igual a você, acho É verdade Bom, vamos aproveitando essa coisa Que nós estamos falando do Chico E esses dois caboclinhos aqui O que você acha da gente cantar Beatriz? Não, não, não Beatriz, não O Soneto Soneto O Soneto é uma canção que o Chico fez em 72 Para um filme chamado Quando o Carnaval Chegar Ah, ele fez aí do filme, né? É, e a Nara Leão que gravou essa canção linda, linda, linda E eu gravei também Enfim, eu canto essa música há muito tempo Vamos fazer o Soneto E depois eu vou Depois nós vamos aproveitar Eu vou querer aquela canta Beatriz Que até se atrapalhei agora Vamos lá então, Soneto Por que me descobriste no abandono? Com que tortura me arrancaste Um beijo? Por que incendiaste de deserto? Quando eu estava bem morta de sono Com que mentira abriste o meu segredo? De que romance antigo me roubaste? Com que raio de luz me iluminaste? Quando eu estava bem morta de medo Por que não me deixaste adormecida? Por que não me deixaste adormecida? E me ensinaste o mar com que navios? E me deixaste adormecida? Com que saída? Por que desceste ao meu porão sombrio? Com que direto me ensinaste a vida? Com que direto me ensinaste a vida? Aplausos 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 Aplausos